e é só hoje é um vídeo diferente para vocês aí são nossos produtos sabor para ti pedir a todos aí que se inscreva no canal deixa o seu like pessoal detalhe quem quiser trabalhar no sul de minas gerais de vendedor a gente vai precisar de vendedores eu vou deixar o zap aí na descrição é só nos procurar e também pessoas que quer trabalhar quiser trabalhar no estado do piauí aí a gente tá pegando vendedores é só eu vou deixar o meu zap aí no primeiro comentário fixado então pessoal aí são belas imagens aí que o foi feito por o juninho do drone também vou deixar o link dele na descrição para que vocês se inscreva no canal aí e deixe o seu like e acompanha o vídeo aí pessoal até o final e quem tiver interessado no você trabalhar de vendedor é só procurar nós no nosso zap valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí o pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente aqui é não tô hoje com imagem de drone vocês viram aí que eu tinha postado é que eu ia trazer vídeo diferente aqui no canal hoje pessoal a gente fez as entrega dos expositores aqui é porque no ramo que a gente trabalha né precisa muito esse expositores então hoje foi o dia da entrega vou mostrar para vocês acabamos de chegar aqui então pessoal sobrou esse expositor aqui que vocês estão vendo em cima do carro ainda os outros a gente entregou hoje se eu não me engano acho que era quatro expositor os aqui eram os antigos os ganchos antigos aqui que vocês estão vendo e esse aqui é o expositor atual né no lugar desses ganchos aqui já é um dos ganchos mais moderno que vai encaixar aqui nesses nesse furo aí para colocar os ganchos né então hoje a gente entregou na picape corsa e é isso daí pessoal acompanha o vídeo aí que tá muito show aí pessoal a gente colocou a carga aí ó já colocando tudo nela aqui direitinho aqueles expositores que tem aqui esses ganchos que coloca fica o espaço do gancho de colocar a mercadoria eu olhei uma água aqui como tá direito o óleo para fazer a entrega bom pessoal a gente tá abastecendo no posto aqui agora de gasolina abastecendo aqui para fazer a entrega expositor o pessoal acabando de chegar aqui em Caicóis agora a gente já deixou um aqui no cliente expositor desse aí a corcinha respondeu legal aí na entrega aí esses outros aqui a gente vai entregar ainda tudo hoje beleza agora tá arrumando expositor aí é pessoal eu tô só entregando aqui os expositores a gente aqui conforme o final do mês nós vamos ir para Minas é pessoal então o final expositores foi esse ó serve para esse aqui ó tá faltando só o adesivo né é adesivo aqui em cima para colocar os ganchos os ganchos aí 36 mostra como era os ganchos era assim ó vai fazer a dedica para colocar aqui em cima bom pessoal a gente já está voltando para casa acabamos de deixar ali no mercado de vocês viu agora tem mais quantos para entregar Júnia desses aí tem mais dois para entregar três só esse mês né depois tem mais né acompanha aí pessoal pessoal agora eu vou dar uma mão saque no posto aqui aí ó é meio que é mais de meio dia pessoal vamos almoçar aqui no posto fizemos a entrega de três expositores ficou só um que eu vou entregar depois lá em Marcolândia mas hoje eu não vou mais não dá para levar no Graciena né Julinho é então pessoal o vídeo foi esse espero que todos vocês tenham gostado foi um pequeno vídeo diferente aqui no canal como eu falei eu vou estar trazendo vídeos diferentes aqui no canal então vamos acompanhar meus vídeos se você for novo no canal já se inscreva deixa o like e ativa as notificações para o próximo vídeo beleza vou deixar o vídeo por aqui e até o próximo tchau Take it slow